Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais vídeos de novidade do Free Fire Então se você não for inscrito aqui, se você gosta de receber novidades do Free Fire Novidades reais, nada de novidade fake, tá? Porque tem muitos youtubers colocando aí vídeos fake só pra atrair atenção, mano Nós aqui não tem isso não, mano É que a gente faz é a coisa no real, preto no branco, mano É que a gente gosta de fazer certinho Que é pra dar um total crédito aí pra vocês que são nossos inscritos Que estão sempre por aqui, beleza? Se inscreve aí caso não for inscrito, né mano? Dá essa força pra gente Meu nome é Marcelo Apontes, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Pra você que já foi inscrito, laça um like aí pra estar incentivando a gente Você viu no título aí que é sobre o novo diamante royale, parará, né? Mais ou menos isso aí que eu vou colocar no título, ainda não sei bem o certo não Mas primeiro galera, vamos falar aqui sobre a semana dourada A semana do meio do ano e tal, o evento dourado do meio do ano Mano, hoje dia 2 praticamente, 2 de junho Tá, sábado, sábado não é domingo E atualizou aqui E agora tá aberto o modo salto explosivo Realmente o salto explosivo Só que veio um detalhe, cara, que ninguém tinha notado ainda Pelo menos aqui Eu já vou falar pra vocês a respeito disso aqui, mano O que que deu aqui no salto explosivo, cara? Se liga Veja só Quando você clica aqui, salto explosivo Olha o que que tem de diferente aqui, mano Comenta aqui embaixo o que que tá diferente Ó, purgatório, galera Tá no purgatório, mano, salto explosivo, cara Mas isso aí, deixa Depois a gente vai fazer o teste aqui no final Mas vamos falar a respeito disso aqui também Ó, sorte royale A gente já tá acompanhando já uns dias A gente tá vendo que aqui, ó No diamante de rádio Falta 23 horas e 36 minutos Aqui pra mim No momento da gravação desse vídeo Ou seja Daqui no próximo Virada aí de domingo pra segunda Né, vai tá atualizado aqui E vai chegar A nova skin aqui Muita gente Muitos sites Muitos youtubers Têm se falado De qual seria a skin Que viria pra cá, mano E eu tenho as minhas Desculpências E as minhas dúvidas De qual skin Que vai aparecer aqui Vou comentar aqui um pouquinho O som aqui Porque senão Depois eu vou ter aí Vou colocar som Aí vai ficar chato Beleza Pronto Então, galera É assim É O site O site Free Fire Mania Ele postou uma matéria lá Mostrando A nova skin A possível nova skin Tá Eu vou estar mostrando pra vocês A imagem aí no vídeo E lá ele fala Que saiu O novo diamante royale Tá, o passe de elite Que é o décimo terceiro O passe de elite Redenção e fura Com as skins Só que nesse vídeozinho Que toca aqui Vamos até passar ele aqui Ó No vídeo aqui Do passe de elite Deixa eu abrir aqui O vídeo pra mostrar pra vocês Aqui, ó Nesse vídeo Nota uma coisa São quatro skins Essas duas que sumiram o primeiro São as duas que já vieram Aí Deixa eu baixar aqui Agora ficou alto Ó Essas duas são as duas Do passe de elite Mas vocês viram Que mostra quatro, né Vamos começar aqui de novo Ah, eu pulei Peraí Ó Aqui mostra Quatro Então essas duas São do passe de elite E tem mais duas Aí a dúvida era Essas duas Onde que elas viriam Será que viriam no cubo Será que viriam em outro lugar Mas o site Free Fire Mania Já desmistificou isso Porque ele postou uma imagem Mostrando ela ali No Mega Look, né Ou seja No Diamante Royale Então é possível que De domingo pra segunda Venha essa primeira skin Que é essa que tá aparecendo aí Tá A masculina Ou a feminina Vai vir uma das duas Primeiro E depois No próximo Outro final de semana Normalmente As skins aqui Do Diamante Royale Ficam dois finais de semana, né Elas ficam Cerca de quinze dias Então no próximo Quinze dias Depois de quinze dias Vai ser trocado Ops Eu tô clicando No lugar errado aqui Vai ser trocado E vai vir A outra skin Se vier a primeira Masculina Vai vir a feminina Isso também quer dizer Que acho que o pacote Chama Violeta Só é feminino Não vai ter masculino, né Mas cara Eu tava esperando Tanto que tivesse Um masculino Pra isso aqui, mano Ia ser muito da hora Porque essa skin É muito bonita Agora você imagina Como que seria Uma skin masculina Desse pacote aqui Ia ser muito show da hora Comenta aí embaixo Também se você acha isso Então galera Eu acho que é isso, tá Então Amanhã Provavelmente Segunda-feira Seis horas da manhã Já vou estar postando aqui O vídeo Mostrando o novo O novo Diamante Royale Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder O próximo vídeo Quando for gravar sobre isso, tá E vamos entrar aqui No modo Salto explosivo Vamos ver se mudou Alguma coisa lá dentro Já que ele tá em purgatório, né O salto explosivo Antes ele era em bermuda Tá Como ele mudou pra purgatório Vamos entrar lá E vamos ver o que que mudou Bora lá Certamente que sim Beleza, galera Já estamos aqui no avião Vamos escolher que lugar Pra gente cair Se lembrando que no modo É... Quando esses modos exclusivos Salto explosivo Caçada noturna Ou hora do rush O mapa é bem reduzido, né Vamos cair aqui em Brasília Que é um lugar que tem bastante loot E a gente já pode até Quem sabe pegar lá O lance E a bota de salto E um colete, né Que é o essencial Pra que a gente possa Fazer uma boa partida Tem que pegar essas coisas aí Mano, eu acho que a Garena Resolveu jogar Esse modo agora Para o mapa purgatório Até pra incentivar As pessoas a jogar Nesse mapa, mano Eu acho que esse mapa É um que as pessoas Não gostam de jogar Eu pelo menos não gosto Porque eu acho ele muito Muito grande E... Sei lá, velho Ele é esquisito, mano Eu não sou muito fã dele, não A gente é meio que obrigado A jogar aqui Quando a gente joga ranqueada, né Que você cai aqui, né E... Lembrando, galera, também Que eu não sou pro play Eu não tenho o costume De jogar muito, tá Meu site O canal aqui Ele é mais é gamepeg Gameplay, não Ele é mais é dicas, velho De... De free fire, tá Então eu não tenho O costume de jogar, mano Então, às vezes O cara fala Ah, você já é ruim Nesse jogo e tal Mano O meu... O meu efeito Quer trazer a notícia Tá Do... Do free fire E as novidades E tal, tal Tá ligado Jogar já não é bem comigo Cara, eu não tô com bota não, mano Agora eu tô vim ver Que vico... Que mico Ai, que burro Ai, que burro Dá zero pra ele Tô falando, velho Que eu sou ruim Tchau Música 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 Ó, tem um fulano lá. Opa, tem um ali na frente. Ainda tem um ali no telhado. Ai, fica no telhado, ai. Ainda tem um ali no telhado. É a coragem? Ai, vai. Falei, tem um ali. Ah, me pegou primeiro, droga Poxa É galera, então isso aí é o jogo, né Isso aí é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Mano, eu não sou muito pra fazer jogo jogando Mas, às vezes a pessoa gosta de ver gente jogando, né mano E aí, a gente tenta, né Mas é isso aí galera, se vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que você achou E é isso aí, valeu, deixa o like aí Fui